Eles nem chegaram a vestir a farda e já estão a favor da população. Em menos de uma semana da escola de soldados, os 49 recrutas do 15º Batalhão já estão ajudando a sociedade. Só que ainda não é com segurança não, mas sim com o amor ao próximo, doando sangue. Muito importante essa doação de sangue. Eu tenho o costume de sempre doar e acredito que essas doações e sem as doações ajudam bastante os hospitais. Você já conheceu alguém que precisou de sangue? Já, já conheci bastante gente que precisou de sangue e chegou na hora de não ter que correr atrás de doadores. Então isso te motiva mais a fazer as doações? Isso me motiva mais a fazer as doações, ainda mais sabendo que eu tenho o O negativo que pode ser doado para todo mundo. Então me motiva bastante. Já o soldado Bruno estava um pouco ansioso para a doação, já que esta é a primeira experiência dele. Fica com um pouco de receio, mas eu acredito que seja algo normal. Está na expectativa então? Um pouco. E lá foi o soldado Bruno, confiante de que está fazendo o bem para a sociedade. E com esse pensamento, nem deu tempo de ter medo. Tudo bem, não dói. Queria falar para todos que tiver oportunidade para doar, porque tem muitas pessoas que necessitam da doação de sangue. Foi tranquilo então? Tranquilo, não sente nenhuma dor, é bem tranquilo. Sempre quando tem um curso de formação de soldado, a gente sempre propõe esses trotes solidários, onde eles ou vão doar sangue, ou vão até algum asilo, creche, alguma instituição, para eles estarem se aproximando do cidadão, sempre estar procurando fazer o bem. Porque na nossa profissão de policial militar, a gente está aí para isso mesmo, para prestar o bem e fazer o bem à sociedade. E por que dessa vez foi escolhida a doação de sangue? Então, porque sangue, eles sempre estão precisando. E eu entrei em contato também com o Instituto, eles falaram que estava com pouca doação. Acho que justamente por esse período de final de ano, carnaval, o pessoal acho que às vezes até esquece de estar fazendo essa doação de sangue. Então, eu entrei em contato com eles, eles falaram que estavam precisando de bolsas de sangue e tudo mais. E aí a gente propôs para que fizesse agora, já no início do curso, para o pessoal ir se adaptando já e para a gente manter isso, essa campanha de doação.